A felicidade não vou desejar, vou louca, a felicidade não vou desejar. Alô, Didi Júnior! Pra cima! Alô, Didi Júnior! Olha aqui! Valeu pessoal de inuminação e eu tô novamente com toda a galera na ponteira por espoja! Sempre tem o horário da sabedoria! Alô, Didi Júnior! E aí Eu quero ver, depois ele tá no clima, já tá desfriada, tá maluca essa menina, e de sainha vai descendo até o chão...